O vereador Pedro Magalhães foi quem propôs a audiência, que foi aceita por unanimidade entre os demais. É preciso conhecer melhor a atuação de diversos segmentos na preservação do nosso ambiente para se pensar e discutir maneiras de preservá-lo. É a oportunidade que nós temos, juntamente com o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, juntamente com as ONGs, com a sociedade, com as associações, encontrar soluções e alternativas para que a gente possa ir de encontro com essas demandas e as necessidades referentes ao meio ambiente. A diretora do Departamento de Meio Ambiente ressaltou a relevância de ter uma audiência como esta para dialogar e trazer soluções para questões ambientais. Qualquer ação, seja lá em que área for, mas especialmente a área ambiental, ela passa pela conscientização do cidadão, a pessoa, em fazer a sua parte e fazer de forma adequada. Então eu acho que o evento é válido e qualquer projeto a ser implementado nessa área somente vai ter sucesso se tiver a contribuição do cidadão. Quando chega alguma denúncia de desmatamento ou de exploração de minério irregular, logo a Polícia de Meio Ambiente e Trânsito vai averiguar. Se nós compararmos com outras regiões do estado, a região do sul de Minas em si é uma região bem tranquila no aspecto de mineração, de desmatamento. Aqui a gente tem acompanhado que em outras regiões do estado o desmatamento ocorre com mais frequência e não é o que nós percebemos na nossa região. Existem sim casos isolados, que às vezes o cidadão desmata pequenas áreas, até mesmo para plantio, para fazer alguma atividade na sua propriedade. Então isso acaba ocorrendo e a gente acaba recebendo essas denúncias e fazendo as autuações. Dentro das questões ambientais tem uma que se arrasta há anos. A situação do aterro controlado que temos. A promotoria de meio ambiente está pedindo que o município resolva logo a situação. O atual local não tem alvará para ser um aterro. O licenciamento venceu em março do ano de 2012. Em abril de 2012 a Fundação Estadual do Meio Ambiente acabou autuando. Houve um taque com o Ministério Público em que a Prefeitura de Postos de Caus assumiu uma série de compromissos para obter o licenciamento. Acabou travando na questão da autorização do Comando Aéreo Regional em razão da distância entre o aeroporto e o atual aterro. Então isso é que nós iremos discutir hoje. Há alguns impasses, algumas multas serem cobradas. Mas o secretário de Serviços Urbanos tem dialogado bastante com a Promotoria de Justiça. Então a legalização do aterro ou na realidade o que se avizinha, que é a retirada do nosso lixo de postos de caudas para outros locais licenciados, é uma solução que se faz presente. Obrigado. 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 Obrigado.